Música Olá, a Secretaria do Tesouro Nacional acaba de completar 30 anos. A instituição é responsável pela administração e utilização dos recursos financeiros que entram nos cofres do Estado brasileiro. Recursos que têm origem principalmente no dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos. Para fazer um balanço dessas três décadas de atuação, nós convidamos Otávio Ladeira, secretário do Tesouro Nacional. Olá, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo, secretário. Eu que agradeço, Carla, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Bom, quando a gente pensa em economia, logo vem à cabeça o Banco Central, o guardião da nossa moeda, e também o Ministério da Fazenda, que é quem planeja e executa, enfim, a política econômica. Onde é que se encaixa a Secretaria do Tesouro Nacional? O Tesouro Nacional foi criado em 10 de março de 1986. Como você falou, está completando 30 anos. O objetivo original dele foi ser criado para garantir que o fluxo de recursos, entre o que nós arrecadamos, a Receita Federal arrecada os recursos, a grande maioria dos recursos públicos, e os ministérios executam. O Tesouro Nacional é aquele que faz o meio do caminho, entre o recebimento dos recursos e o seu gasto pelos ministérios. Mas é mais do que isso, não é apenas uma tesouraria. Ele garante que a meta fiscal, ou seja, aquela poupança que vai sobrar depois de todos os recursos arrecadados serem transferidos, que essa poupança seja garantida pelo governo para equilibrar a dívida pública, evitar que a dívida pública atinja níveis não sustentáveis. Bom, esse trabalho de vocês também alcança estados e municípios? É, o nosso trabalho é mais amplo. Ao longo do tempo, nós ganhamos uma amplitude muito maior do que apenas, não desmerecendo, obviamente, o valor do controle financeiro, das contas do governo central, do governo federal, mas nós ganhamos outras atribuições muito relevantes. Uma delas é o relacionamento com os estados e municípios. Quando renegociamos a dívida deles, principalmente a dívida de 1997, depois com a lei de responsabilidade fiscal em 2000, 2001, é que nós ganhamos um protagonismo muito grande no relacionamento com os estados e municípios, sendo uma espécie de FMI dos estados e municípios, garantindo que também eles tivessem uma boa solvência nas suas contas. Bom, você falou em governo central e fala-se muito também em dívida pública da União, dívida interna, dívida externa. Eu queria que você exemplificasse para a gente, detalhasse para a gente poder entender melhor esses dois termos. É, a gestão da dívida pública é a terceira das nossas grandes funções. Nós começamos a gerenciar a dívida pública já no início da década de 90, depois em 2005 nós trouxemos para o Tesouro Nacional do Banco Central a responsabilidade pela dívida externa. Então hoje o Tesouro Nacional gerencia toda a dívida pública do governo federal, seja dívida interna, seja dívida externa. Estamos falando de quase 3 trilhões de reais em dívida pública administrada pelo Tesouro Nacional. Inclusive o Tesouro Direto, que é um programa muito famoso, gerenciado diretamente pelo Tesouro Nacional. É, inclusive hoje quando a gente fala em investimento, uma das opções é o Tesouro Direto, né? Exato. O cidadão hoje conhece o Tesouro Nacional. Era um dos objetivos quando criamos o programa Tesouro Direto, é chamar a atenção para o Tesouro Nacional, para o cidadão conhecer um pouco mais o Tesouro Nacional, e dar uma oportunidade de investimento que eles não tinham tradicionalmente nas instituições financeiras. Hoje ele pode adquirir um título com as mesmas características e a mesma remuneração que uma instituição financeira pode adquirir. Foi uma grande ideia do Tesouro Nacional em 2002. O programa está completando mais de 10 anos, já completou quase 14 anos agora, está com aproximadamente 30 bilhões de recursos já adquiridos pelos cidadãos em títulos públicos do Tesouro Nacional. Bom, e no jargão aí de vocês economistas, né, é uma opção para quem não é conservador, não é isso? Tem opções diversas. Na verdade tem para aqueles que gostam de arriscar um pouco mais para ganhar um pouco mais de dinheiro, mas também tem opção um pouco conservador, sim. O nosso título é flutuante, né, indexado a LFT, a taxa Selic, uma linguagem técnica, mas rapidamente o cidadão aprende, não é à toa que nós estamos tendo recordes de venda. Tem opção também para aquele que é mais conservador, que aplicaria em poupança, se ele quiser ir para o nosso título também, tem aquele título que tem pouca volatilidade e uma boa rentabilidade. Bom, já são 30 anos de existência, né? O que mais marcou durante essas três décadas? Foram muitos momentos, né? Assim como na vida de um cidadão, 30 anos, tem várias boas lembranças, nós também temos muitas boas lembranças. Eu acho que a assunção e responsabilidade pelo controle da dívida dos estados e municípios, que nós fizemos a partir de 1997, a assunção da dívida interna e depois da dívida externa, que centralizou no Tesouro a partir de 2005, o fato de nos termos nos tornado o órgão de contabilidade, centralizando a contabilidade de todo o setor público no Tesouro Nacional e a própria aumento da eficiência da gestão do caixa do governo. Eu acho que cada um desses quatro grandes temas teve seus momentos, seus ápices aí ao longo desses 30 anos. E a gente pode falar também da criação do CIAF também, muito importante, né? Muito. Não só no sentido de ser um sistema que centralizou todo o fluxo orçamentário e financeiro, principalmente financeiro, do governo, mas também por ser um acesso democrático ao cidadão. Qualquer cidadão pode ter acesso ao CIAF em diferentes graus de complexidade e acesso, mas o congressista, por exemplo, ele tem acesso pleno a todas as informações do CIAF. Muitas instituições, organizações não governamentais que trabalham com questão de transparência pública que acessam os dados do CIAF para dizer ao cidadão onde o governo está gastando, em que o governo está gastando. Então, o CIAF, e desde a sua origem, o CIAF desde a sua construção lá no início, já foi construído com o desenho de ser um instrumento de transparência para todos os cidadãos. Bom, então dentro dessa estrutura da nossa economia, vocês estão mais ligados ao Ministério da Fazenda? É, nós somos uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda, uma secretaria muito importante dentro da administração pública federal. E quem é que faz parte, enfim, desse grupo de funcionários, enfim? São pessoas da casa, são pessoas que vêm de fora. Como é que é o quadro de pessoal que atua dentro do Tesouro Nacional? Quando o Tesouro Nacional foi constituído, ele não tinha quadro próprio. O quadro dele foi sendo construído ao longo do tempo. Hoje, a grande maioria, mais de 80% dos nossos servidores são da casa. Nós somos uma carreira típica de Estado, uma carreira própria, que os analistas de finanças e controle, e ocupamos espaço também dentro do Ministério da Fazenda em outras secretarias. E temos colaboradores que estão conosco desde a nossa origem, pessoas do Banco Central, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que nos acompanharam ao longo do tempo e nos ajudaram a construir a instituição. Mas a grande maioria dos servidores hoje são da carreira. Bom, a gente já tinha falado um pouquinho sobre a lei de responsabilidade fiscal, você já tinha mencionado, mas eu queria saber como é que essa lei se encaixa dentro do trabalho de vocês. É uma ferramenta essencial para esse trabalho que vocês fazem? A lei de responsabilidade fiscal foi muito importante para a construção de muitos dos procedimentos que hoje nós executamos. Ela também criou regras, limites, que hoje nós monitoramos. Em particular, de estados e municípios, muitos dos seus indicadores foram construídos a partir de determinações da lei de responsabilidade fiscal. Nós também nos tornamos, ela nos ajudou a robustecer o Tesouro como órgão central de contabilidade pública e como centralizador da gestão das dívidas internas e externas. Então, ela foi muito positiva para o Tesouro e nos ajudou muito no nosso trabalho. E se a gente trouxer para o nosso dia a dia, o básico é o quê? Você não pode gastar mais do que você arrecada. Ou seja, se você for criar um gasto, você tem que indicar a fonte. Que é o que a gente faz no orçamento da nossa própria casa, né? Claro. Embora hoje seja um grande desafio para o governo federal de manter equilibradas as contas públicas, como nós estamos todos sabendo, é um desafio permanente, mas também é uma missão permanente nossa. Inclusive, na minha sala tem lá um quadro dizendo aqui só gastamos o que arrecadamos, né? Então, é uma mensagem, quase um mantra, né? Que nós utilizamos. Claro, o curto prazo sempre é desafiador, mas quando você tem isso forte em mente, o longo prazo ele costuma caminhar na direção que a gente deseja. Bom, a gente ouve muito também essa expressão, né? Qualidade do gasto público, né? O que significa isso na prática, né? O que é ter um gasto público com qualidade? É, o Tesouro Nacional tem três... Na sua missão, ele tem três grandes grupos, né? Um é o equilíbrio fiscal, como nós falamos aqui. O outro é a transparência, muito caro para nós, a questão da transparência das contas públicas. Como citei o Ciaf, um sistema que foi criado já com bastante transparência. E o terceiro é a questão da qualidade do gasto público. Nós trabalhamos muito essa questão da qualidade em todos os nossos movimentos. É, basicamente, você trabalhar a questão da economia, da eficiência, da equidade, sempre procurando saber se eu posso fazer aquilo de uma maneira mais eficiente, aquela melhor forma de fazer aquela despesa pública, aquele programa público. O que eu estou gastando para fazer aquele... Atingir o meu objetivo é muito mais do que seria o razoável para um cidadão. Nas priorizações das despesas públicas, essa é a melhor forma de nós distribuirmos os recursos. O tempo inteiro estar pensando e trabalhando processos, sequência de procedimentos para garantir que isso esteja na cabeça de todos os servidores do Tesouro Nacional e, de preferência, de toda esplanada. Também faz parte do nosso mantra, a qualidade do gasto público. Bom, e como é que a modernização e a tecnologia ajudam vocês nesse trabalho? Ah, de várias formas. A questão de receber dados com rapidez, de ter acesso a informações que estão disponibilizadas em diversos sites, com informações públicas. Recentemente, nós aperfeiçoamos um sistema que nós temos, que se chama SICONF, onde todos os estados e municípios vão lançar as suas informações de estatísticas, de acordo com a nossa taxonomia, linguagem mais do economês, mas, assim, vão lançar a informação no sistema do jeito que nós queremos e, com isso, nós vamos ter informação de qualidade para poder fazer a avaliação da situação fiscal deles. Então, a tecnologia nos ajuda de diversas formas. Inclusive, lançamos também, recentemente, o Tesouro Transparente, que é um sistema onde você consegue um conjunto muito grande de dados sobre as contas públicas, poder fazer pesquisas, poder fazer uma série de análises. Também é uma forma da tecnologia trabalhar a nosso favor. Agora, secretário, de que forma o cidadão comum, ele sente os reflexos desse trabalho desenvolvido por vocês? É, o nosso trabalho é um trabalho silencioso, mas muito importante. No momento em que nós somos mais do que apenas uma tesouraria, que recebe de um lado da Receita Federal os recursos e do outro passa para os ministérios, nós estamos tentando controlar de tal maneira que, no final, a poupança que sobra é aquela que o governo entende que é necessária para estabilizar a dívida. No momento em que nós monitoramos os estados e municípios, para que eles não entrem em desequilíbrio fiscal e coloquem os seus cidadãos numa situação delicada mais à frente, no momento em que nós gerimos bem a dívida pública federal, de maneira silenciosa, a gente ajuda a melhorar as finanças públicas do país e contribui para a nação no âmbito da nossa missão. Bom, depois de fazer um balanço desses 30 anos, quais são os desafios futuros? São muitos os desafios, mas todos muito positivos e, em particular, na qualidade do gasto, a gente tem que avançar bastante, transparência, a nossa missão é uma labuta diária, um trabalho diário de aperfeiçoamento. E permanente, né? E permanente. E que bom que seja permanente, porque nós estamos sempre buscando novos desafios, estamos sempre acreditando que podemos melhorar. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bem, outras informações, então, sobre esse assunto na página do Tesouro Nacional. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.